Olá amigos do grupo USS Venture, aqui é o Almirante M Daniel com mais um vídeo de unboxing. Hoje trago para vocês a nave da coleção da EagleMoz, da Obert Class e USS Obert, a nave científica do universo de Star Trek, muito legal, então a gente está fazendo esses vídeos de unboxing nessa época de pandemia, então as caixas que eu recebo, os itens pelo correio, eu estou já me descartando no primeiro momento, então nosso unboxing parte do material já higienizado, fora da caixa que veio externamente. Então vamos lá, vamos abrir, estou doido para ver essa nave. Vamos dar uma olhada então no fascículo primeiramente. É aquele padrão de EagleMoz, o fascículo em inglês, né? Muito bem feito, né? Mas infelizmente não é traduzido para a nossa língua. Uma nave científica, ela apareceu em filmes, apareceu em diversas situações, nos seriados. Sempre era uma nave científica, né? Ela levava cerca de 80 membros da tripulação. Bastante sensor, né? Ela não tinha muito poder de fogo, né? Era mais uma nave, como a gente está falando, uma nave científica, né? Que tinha mais sensores, tipos diferenciados de sensores, essas coisas assim, para pesquisa planetária, né? E foi rapidamente sucumbida. Legal, os modelos de filmagem. Essa foi uma época de modelo ainda. Se construía modelos, né? Físicos das naves. Legal. Bom, agora vamos para a nave em si. Vamos abrir. Vamos dar uma olhada primeiro na caixinha, né? Eu sempre digo que eu guardo, assim, com essas caixas, né? Na minha estante, né? Eu não deixo montadas direto. Eu guardo sempre nessas caixas e protege. Afinal de contas, as intempéries, da poeira, né? E quando eu quero fazer uma exposição ou alguma coisa, eu tiro da caixa rapidinho. Monto rapidinho, né? Vamos tirar aqui da caixa. A primeira olhada é ela. Muito legal. Vamos deixar ela aqui. Vamos montar o pedestal. Eu sempre levo uma surra para abrir esse negócio aqui. Vamos ver se vai... Ó. Então, pedestal. Tem o nomezinho. Robert's Press. Vamos montar aqui o pedestal. Muito bom. E agora vamos ver com mais detalhes a nossa nave. Primeiro, fora do pedestal. Muito legal. Um detalhe da pintura. Estas naves são muito bem pintadas. Muito bem feitas. Essa parte aqui é metal. A parte de baixo é plástica. É que se encaixa aqui. Fecha aqui. Fecha aqui não. O suporte da nação. Então vamos lá. Agora esse é meu irmão para atrapalhar. Muito legal. Muito bonito. Uma nave clássica, né? O período da nova geração. No período da nova geração. No período da nova geração. Que foi utilizada no filme 3 também. Por coisa de Spock destruída, né? No filme 3. Muito legal. Muito bonita a nave. Vamos colocar aqui agora. Vamos colocar aqui agora. Junto. É isso. Muito legal. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um joinha, né? Nosso canal é cheio de vídeos de unboxing, documentários, fã filmes, tudo sobre o universo Star Trek, sempre ou legendado ou dublado. Também acesse em nosso site. Vai estar aparecendo aí o site do grupo USS Venturi. Acessando o nosso site, você tem um painel principal, né? Todo de L cards. Onde você tem aqui as novidades, sempre, né? A gente tá falando muito agora sobre Lower Decks, né? E tem acesso a nossa revista eletrônica Tribuna Quark. É muito interessante. Então tem essa página principal, os botões de controle aqui em cima. E também um painel de controle secundário aqui. Estamos em todas as redes sociais. Então basta nos procurar sempre com o nome do grupo USS Venturi. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E vida longa e próspera a todos. Tchau, tchau.